E aí rapaziada, Iron aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou fazer um tutorial especialmente para os streamers que querem ler o chat da live. Meu Deus, como é gostoso ler o chat da live em tempo real e não tem outro monitor. Então, o programa que eu tô usando aqui é o Streamlabs OBS, você pode fazer o download no site streamlabsobs.com e... E eu vou ensinar pra vocês o seguinte, ó, a gente vem aqui... Pra quem você já usa, tá? A gente vem... Deixa eu desativar aqui. A gente vem aqui em configurações, é uma ferramenta meio que beta, tá em teste ainda. Então, não vá achando que é milagroso não, porque eu vou explicar direitinho como é que funciona, mas às vezes é uma mão na roda e vai ajudar pra caramba, me ajuda pra caramba. Eu não tenho outro monitor e também não tenho celular, já viu, né? A gente vai em configurações e aí vai ter uma aba aqui escrito sobreposição no jogo, vocês estão vendo isso aqui, ó, sobreposição no jogo. Você vai clicar. Vai ter aqui, ele vai tá desativado o painel, tá? E aí vocês vão tá aqui e clicar em ativar o painel, onde vai mostrar bate-papo, mostrar eventos e ativar o modo de posicionamento. Se vocês quiserem mudar a posição, vocês clica aqui em ativar e vocês podem mudar. Pode botar os eventos pra cá, o bate-papo pra cá. E é o que acontece. O evento vai mostrar, né? Curtidas, compartilhamentos, doações, enquanto que o bate-papo é o bate-papo. Então, eu vou clicar aqui em feito e aqui nas configurações ainda, lá em sobreposição, vocês podem mudar a opacidade que vocês querem. Se vocês querem mais transparente, vocês diminuem. Se vocês querem mais nítido, vocês aumentam, tá? Eu vou deixar aqui em 50%. Desativando o modo de posicionamento, a gente vem aqui em teclas de atalho e aqui a gente vai em ativar painel em jogo. E a gente tem a opção de botar uma tecla, atribuir uma tecla. Por que isso aqui é importante? Porque às vezes você tá no jogo, você não quer ler o chat, você só aperta, desliga o painel, aperta de novo, abre o painel dentro do jogo, tá? Aqui, Tuggle Overlay Positioning Mode serve pra você apertar uma tecla pra mudar a posição de onde fica dentro do jogo. Então, vamos lá. Eu tô com o Sekiro aberto aqui. Eu vou abrir o Sekiro pra vocês verem, tá? Já estou com o Sekiro aberto. Eu vou apertar a tecla correspondente pra abrir o painel. Mas só que, como é beta, às vezes não funciona direito. Sim, buga bastante. Eu vou apertar e vamos torcer pra dar certo. Não deu certo de primeira, tá? Se eu apertar o Igual, que é a tecla que eu apertei aqui agora, ele vai me dar a opção de mudar ali, ó. Bate-papo e eventos recentes. Eu posso estar mudando a posição. Só eu minimizar o jogo e mover pra cá ou pra cá, tá? Se eu apertar a tecla de abrir o painel, vocês estão vendo que não está abrindo. Então, eu vou simplesmente fechar o Estranável OBS, volto num minuto, vou abrir em modo de administrador e ver se funciona. Galera, eu também esqueci de falar pra vocês que funciona em alguns jogos. Tem alguns jogos que não vai funcionar de jeito nenhum. E, principalmente, vai ter que jogar em modo ou modo janela ou em modo fullscreen, porém, sem bordas. Que é aquele modo que é como se fosse um fullscreen, mas em modo janela ao mesmo tempo. O exclusivo fullscreen, que é a tela cheia mesmo, não vai funfar, não vai funcionar. Então, sempre coloque em seus jogos em modo janela ou modo fullscreen sem bordas, que pode ser que funcione, tá? Voltamos aqui com o Estranalabs OBS. Eu vou abrir aqui o Sekiro. Estamos aqui, ó, vamos supor que você está jogando. O que é que eu faço? Eu vou só apertar o botão de abrir o painel lá, aquele overlay in game que você viu. Pronto, apertei. Já apareceu ali na esquerda o bate-papo. Agora, uma dica muito importante que eu dou pra vocês antes de terminar esse vídeo é o seguinte. Às vezes, ele vai ficar uma tela preta, um quadrado preto, ao invés de aparecer o bate-papo. Vocês simplesmente esperem, esperem. Pode esperar bastante. É como se fosse uma renderização, alguma coisa que demora muito. Eu espero que o Estranalabs, em umas próximas atualizações, melhore esse serviço. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Valeu.